Salve galera, beleza? E se olha aqui na área com mais um vídeo Dessa vez mais notícias gamer Se você curtiu, gostei Compartilhe o vídeo com seus amigos E clique no sininho para não perder as notificações Que é o seguinte galera A notícia de hoje Está relacionada ao jogo Anten E relacionada também A nona geração A primeira notícia é a seguinte Está tendo galera Estava tendo uma demo Uma demo VIP do Anten Mas daí Está dando um monte de reviravorta Entre essa demo VIP do Anten Por que galera? O jogo galera O jogo nem entra galera O jogo nem entra O jogo fica toda hora caindo no servidor Tudo dando um problemático no servidor Não sei como é que aí Tem coragem De fazer essas coisas galera E ainda galera O jogo Vai lançar em 20 Tem 20 dias que vai lançar esse jogo Esse jogo vai lançar Agora em fevereiro de 2019 Nós estamos já no fim de janeiro Você acha que vai dar tempo De consertar esse problema desse jogo Não vai em nada O jogo vai ficar meio esquisito Meio Estropolado do servidor do game Agora Antes teve uma beta Antes E todos os usuários jogando Que gostam do game Estão hateando Reclamando Por causa dessas Dessas esquizofrenias Que a EA está fazendo E ainda também Isso não é o caso Sobre o Battlefield V Que tem um monte de usuários reclamando Mas Mas no Anten É bem equivalente Os servidores não estão aguentando Toda hora caindo E ainda Demora um século para entrar E tem vezes que nem entra No servidor online do game Já um monte de usuários Estão tentando Tentando entrar várias vezes E não consegue E a EA Ela tem que ter Ela não tem capacidade De fazer jogo direito Porque Sabe como é que é galera O jogo Ele tem que ser Em perfeitas condições Tudo certinho Sem Sem problemas relativos Ainda bem Que ela fez Essa demo VIP Para nós Gratuita Ainda bem Porque se Se isso acontecer No jogo oficial Vai Vai flopar Porque Isso aí é coisa séria Igual Os usuários gostam de jogar Esses jogos online Em servidores online Com alta demanda E já o Já a demo Não está tendo Essa alta demanda Está tendo um monte de limitações Ainda nem carrega E ainda nem carrega também Beleza galera A EA tinha que abrir o zóio Nisso Abrir o zóio Porque isso aí é É coisa de Gente Interessiva Fazer isso Fechou? Mais informações Galera Sobre isso Eu ponho Aqui no canal Beleza Tamo junto A outra notícia Galera Está relacionado A nova geração Que é o seguinte Está tendo rumores Galera Especulações Que Que o Playstation 5 E o Xbox 2 Que é o novo Xbox Ia ter Cross platform Entre Entre ambas As plataformas Como Como todos os jogos Jogando Playstation 4 Jogando Playstation 5 Playstation 5 Jogando com Xbox 2 Xbox 2 Jogando com Xbox One E no caso Playstation 5 Jogando com Playstation 4 E assim sucessivamente Está tendo Está tendo rumores Especulações Na internet Citando que Sobre o crossplay Em todas as plataformas Tomara que Que isso Dê certo Porque Igual Igual está acontecendo No Playstation 4 No Xbox One Aconteça também No Xbox 2 E no Playstation 5 Bem dizer Nem é o Xbox 2 Galera É o Projeto O Projeto Scarlet Mas vamos Colocar o Xbox 2 Entre aspas Porque Nós não sabemos O nome Do novo Xbox Por enquanto Vamos fazer Que é o Projeto Scarlet E esses consoles Vai ser Lançados agora Anunciados agora Não sei se em 2019 Ou em 2020 Vai ser anunciado Esse console Vai ser lançado Mas galera Esses consoles Já estão Em desenvolvimento Já há algum tempo Atrás Já E tem até Tem até o Processador Quantos Terafrobos Que ele vai ser O novo Xbox E o Playstation 5 Entre outras coisas Já A parte De Terafrobos Galera Vou fazer Outro vídeo Específico Para falar Para vocês A minha opinião Sobre isso Beleza Mas Mas a parte Do crossplay Seria uma boa Oportunidade Para todos Jogarem No todos Jogos Que Que lançar Para Para a nova geração Tomara que isso Seja real Se for real Vai ser Uma boa Esperança Para a gente Gamers Beleza Galera Então é isso Esse é o vídeo De hoje Deixa um gostei Que se curtiu Compartilhe o vídeo Comenta aqui embaixo Que é um comentário Que você achou do vídeo Feedback Feedback De vocês Ajuda bastante E se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Com a aula de vlogs Com a aula de games E comenta aqui embaixo Galera Se vocês vão adquirir A O console Da nova geração Ou Playstation 5 Ou o novo Xbox E também Galera Comenta também Se vocês jogaram o Anten Se você está tendo problema Você está dando problemas Para vocês De servidor online Entre outras coisas Comenta aqui embaixo Que eu quero saber A resposta de vocês Fechou? Eu vou dar um salve Para o meu amigo Venna X Baiana Gamer Goste Games Menino Também Joga TheMullerTV Bombeiro Correr Capaz da Zero Razeguinho 2x0 Maca Games E a todos os inscritos Que estão me ajudando E apoiando o canal E eu quero dar umas boas vindas A inscritos novos Que estão se inscrevendo Que estão me ajudando E me apoiando direto Com vocês me ajudando Eu ajudo vocês Quando posso Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo Tchau